Bom dia, meus loucones, loucones desse barzinho. E começa agora. O que começa agora, Vitinho? Não sei. Diária de viagem. Com a minha agregada linda e maravilhosa. Que eu achei que ia entrar agora por essa porta e não entrou. E o meu filho, que eu achei que ia entrar agora e não entrou de novo. Falta pro seu apartamento. Você quer ir pro apartamento da vizinha? Bem que a vizinha é azul. Oi. Não, 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 não. Bom dia. Não, 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 não. Esse cabelo não. Tchau. Nossa. Tesouro. Tesouro, moçada. Minha namorada só gosta de fazer story com o filtro da Kendall Jenner lá. É o filtro que a cara fica limpa, o cabelo arruma. Aí depois ela fica se assistindo. Nossa, como você me filmou assim, olha. Toda errada, toda... Eu vou criar agora o filtro Kendall Jenner do Instagram pro... Pra quem não gosta de aparecer aqui nos meus daily vlogs. Deixa eu ver se você fica feio nessa câmera, Vitinho. Filtro Kendall Jenner. Ah, você ficou maravilhoso. Bem melhor. Deixa eu ver se eu fico bem com o filtro Kendall Jenner, pera aí. Olha aí. Mesma coisa. Vocês não sabem, minha irmã, a mãe do Tom... Não, me assusta. Ela está esperando uma menina. A gente vai ter filho quase junto. Olha que foda. Olha lá, a gente comprou umas roupinhas lá nos Estados Unidos pra... Pra filha dela. Babá eletrônica que ela pediu. Que eu nem sei pra que serve, na real. Acho que fica filmando o bebê à noite. Então, Boa. Tá gravando agora. Ai, gente. Não, para, 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 para. Tá gravando. Tá gravando. Isso, tá gravando. Ai, meu Deus do céu. Tá gravando, Tom. E agora? Gente, chegamos em Paraty. Tom, gostei do quartinho que você colocou a gente, hein? Acabamos de chegar aqui na casa da minha mãe. Já na pousada dela. Ai, já filmou. Meu Deus. E a gente ficou... Ele acabou de recepcionar a gente. Já colocou a gente no nosso quarto. Ai, meu Deus. Tá filmando. E esse quarto aqui é novo, Tom? É. É novo esse quarto aqui? É. É? É. E você tá muito estiloso. Deixa eu ver esse anel. Que nem o tio Cris. Ó. É o teu, no caso, é de homem, né? Uhum. É masculino. Ó, você tá falando que o mulher é feminino? É. Tô brincando, a ideia é pra... Não tem coisa de menino e menina. Você pode usar o que você quiser. É verdade. Se você gostar, pode usar. Já conversou com o Gael hoje? Ah, não. Mas eu conversei com a Ayla. Já conversou com a Ayla? Tem que falar com o Gael, ela fala assim... E ela chuta, sim. Ela chuta? É, não. O Gael chutou ontem, a minha irmã. Fala... Pela primeira vez. Mas eu senti. É, porque ela não chuta toda hora, né? Eu achei que eu não encontro. Oi? Eu sabia que tava faltando um vídeo de alguém. O que que você veio? Oi. Não, não é pra filmar nada. Eu tô filmando. Não, não. Mas eu tô filmando. Não, não. Tá ligado, a senhora? Não, eu não fico bem. Eu tô filmando, todo mundo tá vendo. Eu não fico bem na câmera. O negócio dele é comigo. Filma, amor. O negócio dele é sempre comigo. Vira assim pra você e faz que nem o tio. E aí, loucones, louconas, esse meu best. Tudo bem? E aí, loucones, louconas, fraldão. Onde você vai levar a gente, Tom? E aí, bonitinha. Tá feliz? E aí, bonitinha. Tô. Finalmente, né? Finalmente. Agora a gente pode falar que é o nosso filho mesmo. Agora a gente pode falar que é menino, que é... Vocês já sabem que é o Gael. Que a gente só falava nosso... Nosso bebê, nosso bebê, nosso bebê. Agora a gente pode falar. É menino! Fala, parceiro. Vem. Fala, parçolinha. Fala, parçolinha. Vem logo. Tem uma hora que o sol fica muito forte ali na praia. Aí a gente acabou de voltar aqui pro quarto pra pit stop no ar-condicionado. Aí a gente fica 10 minutinhos no ar. Seu fresco! Agora a gente vai se refrescar um pouco na piscina e quem sabe a gente volta pra pra praia mais tarde. Ó, mas eu sei como você aguenta esse sol, sabe como? Todo calor e sol é absorvido pela pele dele e ele fica com essa cor maravilhosa. O sol é absorvido pela minha pele e eu fico com aquele esquema camarão. Ninguém liga. Vamos nadar? Vamos! Então vamos! Ah, tá claro! Eu acho que foi agora, hein? Só fechar aqui. Câmera lacrada. Não tem um fulgurado. Ah! 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 loucura mais besteira só a gente um beijo até amanhã esse foi o dia 1 do diário de viagem aqui para ti férias em família com o direito acompanhante legal é ano que vem você tá aqui em carne e osso no que vem vai estar aqui no colo bom é isso gente foi